Deus tudo vê, a capacidade de nos conectarmos com uma espiritualidade maior. Provérbios 3 diz, como adquirir a sabedoria, e o verso 5 diz, confie em Deus com todo o seu coração e não se fie em sua própria inteligência. Pense nele em todos os seus caminhos e ele aplainará suas trilhas. Não se considere sábio, tema Deus e evite o mal. Não se considerar sábio nem inteligente o suficiente para dominar tudo o que acontece em sua volta, pois nós apreendemos o mundo pelos sentidos, da audição, da visão, do tato, e nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele escapa a nossa compreensão. Por isso, acreditar em Deus, se conectar com Ele e não acreditar piamente na nossa sabedoria e na nossa inteligência é um gesto de humildade e nos faz, claro, sermos pessoas mais assertivas. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Deus tudo vê.